Leve, 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 leve Leve, 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 leve Me deixe assim Leve, leve, leve Me deixe leve, leve, leve Me deixe assim Tudo, leve, tudo O que me ajudar, o que gostar, o que quiser O que faltar, o que ajudar, o que me ajudar A te esquecer Me deixe assim Leve, 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 leve Me deixe assim Leve, leve, leve Me deixe leve, leve, leve Me deixe assim Rádios, roupas, livros Discos, fotos, gêneros, passas Vícios, pratos, tracos Pratos, círculos Leve tudo aquilo O que me ajudar A me esquecer Leve, 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 leve Me deixe assim Leve, leve, leve Me deixe leve, leve, leve Me deixe assim Leve a sua raiva O seu caminho A sua calça Me deixe livre, livre Pra vir a fumaça Pra seguir a valsa Bater a asa Leve pra onde for Quiser fugir Surgir, queimar Sumir Leve tudo Tudo, 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 tudo Mas me deixe aqui Me deixe Me deixe assim Me deixe assim Me deixe Me deixe Me deixe assim Assim, assim, assim Leve, 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 leve Ah, me deixe assim Leve, leve Me deixe leve, leve, leve Me deixa assim Me deixa assim Obrigada